Isso, é tradicional, se existe. Segunda pergunta é se é permitido ter pássaros em cativeiro com cuidados domésticos, né? Porque normalmente a gente ouve falar do pessoal que cuida, gosta de passarinho, agora aqueles passarinhos que cantam e tal. Queria saber o que fala a lei, a legislação do meio ambiente. E agora que eu conheço os caminhos que me levam nos seus braços. Pronto, gente. Bom dia, sábado. Sabadeira. Falei bom dia, Tairani. Sabado, bom dia. E todo sábado a gente começa fazendo o quê? Salgados. Salgado, mas depois o que você está fazendo? Porque eu filmei um trechinho. Tem a ligação, ligação para a Fraternidade AM. Dá, bater, trocar aquela ideia com os amigos, né? Mandar aquelas dúvidas, mandar um abraço para o Ademir, para o Everton. E hoje, mais uma vez, estamos aí participando. Daqui a pouco rola ao vivo. Todo sábado ele deixa uma pergunta. Todo sábado. Virou tradição agora. Está aqui tomando um cafezinho, aí o meu leitinho com o Nescau para começar esse sábado. Está feliz, ó, que eu mando a pergunta dele. Depois você tira o meu avental florido aqui e tal do vídeo. É que tem! Gente, estou aqui comprando roupa, como sempre. Escolhendo as que eu vou levar. Chegando em casa eu mostro para vocês o que eu comprei direitinho. Eu ainda não sei. O Leandro também está provando para ver o que ele quer, ó. Estou aqui na loja da Marcília. Mas eu fiquei apaixonada nesse cardigãozinho aqui preto. Achei ele lindo, ó. Que maravilhoso. Vocês pensam se eu não estou pirando nessas coisinhas aqui de criança, de menino. Olha isso, que gracinha. Daqui a pouco eu derrubo o cabide de tanta peça de menino que eu vejo. Olha que lindo o pijaminha, eu acho, ó. Trouxe o papai para dar uma olhadinha nas roupinhas de menino, ó. Está pirando. Olha essa pretinha básica. Não é linda? Não, olha essas bermudinhas. Não tem maturidade para essas bermudinhas, gente. Lê, olha que festa junina. Ah, gente, olha isso. Veludo. Nossa, veludo não? Como que é o nome disso? Ah, eu não sei o nome desse negócio. Olha veludo, né? Olha isso, papai. O Misael usava bastante. Nossa, não é a coisa mais linda? É, ó. Friozinho chegando. Já está, não é linda? Aqui nesse setor a gente fica como os que sonham por enquanto. Logo a gente realiza, né? Vem comprar o enxoval do nosso mocinho. Que coisa mais linda na hora de dormir. Eu não vou aguentar o mordejo, eu vou avisando. Não tenho maturidade. Não tenho. Viemos aqui agora almoçar no assador, como sabem, né? A gente sempre almoça aqui. Esse é meu prato. Tem bife à parmejana, frango, salada, macarrão à bolognese, arroz à grega e farofinha. O do Leja está chegando. Pegamos coquinha, ó. E vamos almoçar. Mas olha que prato lindo. Eu amo almoçar aqui, gente. É muito bom. Chegamos em casa. Chegamos faz um tempinho. A gente chegou antes das duas. Despachamos uma encomenda. Aí eu fiquei aqui. Organizamos a cozinha. Lavei a louça. O Leja varreu. Já demos uma ajeitada no chão. Colocamos querosene. E eu estou indo lá na Miriam. Devolver os looks, né? Que a Miriam é quem eu... Eu recorro. Quando eu preciso de roupa de uma hora, eu vou devolver os looks dela. Pois chegando, eu vou dar um jeitinho no meu cabelo. Volto aqui pra mostrar pra vocês depois como vai ficar. Porque olha esse cabelo, gente. Acho que é brilho. Não, é puro óleo. Puro óleo. Pega até na mão, assim. Mas vou mostrar pra vocês como que está a cozinha. Pra devolver os looks à Miriam. Daí eu vou voltar com o cabelo arrumadinho. Minha cozinha está assim. Vocês lembram que no vlog de... Acho que no vlog de sábado. Que vocês viram no sábado, né? Esse provavelmente vai estar indo na terça. É isso. A gente lavou. Então como a gente produziu hoje, também já ajeitamos tudo. Desinfetamos tudo. Já vem aqui pra sala. Vem, vejam o homem da minha vida. Roupa pra guardar. Mas isso a gente resolve depois. As roupinhas que a gente comprou. Chegando em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui, gente. Onde eu estou. Toda hora eu estou. Falei pro Leandro, passa o dia, passa a noite. Eu tô no mercado. Não tem jeito. Você tá olhando? Orelha suína. Orelha suína. Você comprava aqui. Orelha suína. O Leandro tá querendo fazer uma feijuca. Que a gente veio comprar. É verdade. A gente veio comprar aqui, ó. Ó. Não é produto de limpeza? Só é na padaria primeiro. Vai pegar pão? Gente do céu. A palavra que eu mais ouço que eu mesmo tenho que fazer ultimamente é comprar. Comprar? Comprar. Nossa, gente. Olha o valor do vareque. Tá bem barato, né? Você não achou barato? É isso aí, vareque. Então, ele R$4,50, dois litros. Aí esse aqui que saiu fora, ó. Por que que saiu fora? É que acabou. Mas não acabou? Tá ali. Não é dois litros? Cada R$2,79 do lado é dois litros. Mais uma marca. Gente, vida adulta, ó. Um sábado à tarde você não passeia mais no shopping. Aqueles discursos de derrota. Deus me livre e guarde. Eu falei pro Leandro que eu queria passear no mercado. Conhecer, porque a alfaveta daqui eu não conheço, né? E o que estamos fazendo? Passeando e vendo o preço das coisas. É um litro, né? Gente, do nada. Aparece minha mãe, meu pai, o Leandro. E nós aqui no hospital. Oi, gente. Agora já é de noite, gente. Vem trazer meu pai aqui no hospital, ó. Vem cá, fala o que tem, amor. Não passou muito bem. Não tá nem podendo, Tadinho. A luz tá doendo o olho dele. Mas eles estão aqui. Meu pai tá gripado, viu, gente? Só isso. Tá com tosse. Ela tomou decadrão com profemide, né, bem? Eu fiquei aqui na frente trocando ideia com a minha mãe. Enquanto ele foi atendido na UPA aqui da Zona Leste. Só assim pra mim que a Manu dá tempo pra conversar bastante, viu, gente? Agora eu vou pra casa. Beijo, gente. Só pra vocês matarem a saudade de mami. Amores, já chegamos em casa. Fomos pro culto. Eu não levei vocês juntos porque o celular ficou carregando. Não esqueci de mostrar ainda as roupinhas que a gente comprou. Essa foi uma delas. Que eu sou dessa. Que compra e já sai usando. E meu pai tá bem. Tomou a injeção lá de alguma coisa com profenide. É uma gripe. Decadrão com profenide. O Leandro tá lembrando aqui. É uma gripe, né? Então tem que cuidar. É isso, né? E agora a gente pediu um lanche. E vamos assistir o filminho. Vou mostrar pra vocês. O filme que a gente vai assistir. Gente, o filme que a gente vai assistir agora é esse, ó. Eu só não sei ler esse nome pra você. Mas é a fabulosa Gilly Hopkins. É a história de uma garota que já passou por lares adotivos. Enfim, a gente vai assistir. E ali, ó. Ele tá abrindo o nosso lanchinho. Pedimos um dogão no capricho pra cada. E vamos jantar. Uma hora depois. Amores, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou no mercado. Que vocês viram a gente lá, né? Ó. Pra repor mesmo. Um toddy. Pão. Uma água sanitária. Só eu cheguei fora a notinha. Então eu não sei quanto a gente gastou. É. Um querosene ali. Esse de pinho. Que é bom. Porque a gente colocando ele na casa. Deixa os insetos longe, sabe? E um homo de um quilo que o nosso sabão em pó tava terminando. Então isso foi o que a gente comprou no mercado. Eu vou pegar agora e vou mostrar as roupas que a gente comprou. Vamos primeiro pras minhas comprinhas. Eu falei pra vocês que eu comprei essa blusinha aqui, ó. Bem soltinha pro dia a dia mesmo. Pra mim eu comprei três blusinhas, tá? Depois. Eu só comprei roupa escura dessa vez. Mas olha essa blusinha basiquinha preta, ó. Ela é toda preta. Mas tem esses detalhezinhos. Olha que linda. Um amorzinho, né gente? E aí eu comprei ela porque tem esses risquinhos aqui, ó. Que se você jogar com uma calça jeans e mudar a bolsa ou sapato. Inclusive eu tenho uma bolsa dessa cor que o Leandro me deu. Tá até ali em cima. Eu acho que fica uma gracinha. Então essa foi a minha aquisição. Sem contar essa que tá aqui no corpo. Agora peraí. Esse daqui eu acho que foi a minha compra da vida. É um cardigan. Ele custou, não sei se tem ideia, 69,90. Olha que gracinha. Nossa, olha assim. Eu achei lindinho. Eu tava precisando de um desse, ó. Manga. Eu não sei como que chama essa manga. Mas é uma manguinha compridinha. Eu achei lindo. E dá pra se ver que é um pano bom, sabe? Gente, então tá aqui o cardigan. Não é uma gracinha? Lindo. 69,90. Vou mostrar as comprinhas do Leandro agora. O Leandro comprou duas coisas, gente. Essa calça preta. Pra ele, ó. Pretinha basiquinha. Custou 94,90. Tá aqui embaixo a outra. Deixa eu pegar. E ele comprou essa camisa social aqui, ó. Dessa marca Zusa. Excelência em camisas. Nos mínimos detalhes. Ela é número 2. Curta. Xadrez. Preta. Eu achei linda. Olha que gracinha. Não é se ele comprou pra ele. Eu não sei quanto custou. Tá aqui o preço. 69,90. 69,90. Essas foram as nossas comprinhas de hoje na loja de roupa. Que eu enrolei até agora, no final do dia. Na verdade, já é domingo. Enrolei pra mostrar pra vocês. E é também mostrando as comprinhas que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar o sábado com a gente. Tô adorando trazer vocês em vlogs diários. E comenta aqui o que vocês acham desses nossos vlogs diários, tá? Se você assistiu até aqui, não se esqueça de comentar com a hashtag comprinhas. Pra eu saber quem assistiu até o final. Tá bom, meus amores? Um beijo. Eu amo vocês. Compartilhem o nosso canal com mais pessoas. Peçam pra se inscrever pro nosso lar cheio de amor. Ficar cheio de gente. A gente crescer aqui no YouTube. E mais gente fazer parte da nossa família. E pra que todos percebam e possam sentir que o amor está nos mínimos detalhes. E que a simplicidade é o mais importante da vida. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Jesus é o caminho. O resto é desvio. E tchau.